Aú, 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 Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Curumbandê é de origem africana Quem me falou não se engana Por isso vou invocar Se vem de Queto, de Angola ou Magô Ou de Congo, meu senhor Hoje vou curumbandar Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Aú, 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 Curumbandê É, chegou a hora do meu povo conhecer O novo Curumbandê Dança que vai incrementar Abriu a porta Pois chegaram umas baianas Umas negras africanas Dançando pra ensinar Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Curumbandê É de origem africana É de origem africana Quem me falou não se engana Por isso vou invocar Se vem de Queto, de Angola ou Magô Ou de Congo, meu senhor Hoje vou curumbandar Curumbandê Aú, 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 Curumbandê Curumbande Curumbande Curumbande